Agora a gente fala sobre a importância dos cuidados com a postura e com a visão durante o home office. A família Moraes está trabalhando de casa desde o começo da pandemia. Wilton, Simon e Isabel, cada um no seu quadrado. A gente veio para casa, minha mãe teve que se adaptar como professora, eu enquanto jornalista tive que trazer aquela agitação da profissão para dentro de casa. Meu irmão também, que é estagiário de direito. Então desde o início a gente teve que trazer o escritório para dentro do quarto, para dentro da sala, mudar uma questão de adaptação de horário. Passando tanto tempo em casa, a família teve que se reinventar. A dona Isabel é professora e mudou sua rotina completamente. De acordo com o que a gente está exercendo, fazendo no momento, no momento do computador, por exemplo, a gente procurei colocar o computador em uma altura que melhorasse a postura, também a questão da visão, para que a gente pudesse desenvolver um melhor trabalho. É necessário que na hora de você escolher o local do seu home office, seja confortável para você. O Simon, por exemplo, estava sentindo bastante dores nas costas e teve que fazer um suporte para notebook. Eu também até dei uma rebaixada nessa mesa, por conta do apoio dos braços, porque eu estava sentindo uma certa dor aqui nessa região das mãos e também nas costas. Aí eu fui dar uma pesquisa na internet, vi que tinha uns vídeos lá de como fazer suporte para notebook, fiz um para mim e um para minha mãe e eu percebi que deu uma melhorada nessa postura. Além dos cuidados básicos, é necessário ficar atento a um que muita gente esquece, a visão. Ao trabalhar de casa, passamos muito tempo olhando para a tela do computador ou do celular e isso prejudica os olhos. É importante que os olhos tenham descanso. E o que é o descanso para o olho? É olhar mais de seis metros, é fazer uma caminhada, fazer uma atividade ao ar livre, para que o olho não fique focado para perto o tempo todo. Porque se você fica focado para perto o tempo todo, isso tende a forçar a musculatura dos olhos e às vezes até aumentar o grau. Então, assim, a gente está vendo piora na miopia das pessoas, porque elas estão ficando tão focadas para perto, que na hora que elas levantam e olham para longe, está tudo embaçado. Lembra do Wilton? Ele começou a usar óculos recentemente e agora só trabalha com colírio do lado. Eu deixo sempre aqui o colírio do lado, porque é algo que ajuda a lubrificar os olhos, né? E às vezes a gente passa tanto tempo na frente do computador que às vezes fica um pouco meio irritada, coisa do tipo, e a gente precisa pingar uma gotinha ali da lágrima artificial para melhorar.